Hoje passei a vocação Opa, opa Escutei um barulho aqui do meu lado Eu trouxe minha túnica galera Eu vou botar ela aqui Deixa eu só tentar posicionar um pouquinho o celular aqui Vamos ver se vai dar certo Vou balançar um pouquinho aqui porque ele está no balanço Vou pegar para guardar o livro Vamos ver se vai dar certo 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 Vamos dar mais uma olhada ali Vamos ver o que a gente pode conseguir Vamos ver se vai dar certo